Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E voltamos, mano! Cara, que top! Hoje o dia tá bacana, hein? Mais uma novidade Confirmada, quartel Nível 12, como a gente já tinha vazado Lá atrás E a nova tropa do Clash of Clans O Mineiro, mano! Mineiro liberado em centro Da vila, nível 10 Ele vai até o nível 4 Você vai vendo ali, ó Ele ocupa 5 de espaço E, cara, é apelação demais Moleque, vocês vão ver aí nos ataques Num ataque que o meu brother Bruno ali Falei com o Brunão, já liberou Falou, pode trazer, mano, é nóis, tamo junto E aí eu trouxe aqui pro canal o Bruno Clash Pra vocês também, então já agradecendo Aí o Bruno, play hard, é nóis Moleque, tamo junto E é isso daí, rapaziada Então vamos falar um pouco E ver um pouquinho sobre o vídeo Do Bruno play hard Que ele trouxe aí no canal dele E vamos conhecer aí um pouquinho Sobre o Mineiro Cara, o Mineiro é uma tropa do Clash Royale Então você que já conhece Já joga Tá ligado? Como o Baby Dragon veio hoje pela manhã Agora é a hora do Mineiro Cara, muito louco, rapaziada Mineiro ali, ó Ao lado do Baby Dragon Você viu ali Agora completão, cheião ali Aumentou as tropas, né De elixir normal Que bacana, né, rapaziada Mineiro level 4 ali, ó Você vai vendo Cara, muito bacana Pelo que eu vi nas gameplay aí Eu vi várias já E aí E você vai conhecer um pouco mais sobre ele Ele anda por baixo da terra Você que não joga Royale Não tá ligado Não tá ligado O barato é louco Você joga por baixo da terra E ele vai cavando E entra no lugar que você colocou ele E ele começa a bater no alvo Porrada, porrada Até umas horas E aí Terminou o trabalho Ele se enfia novamente Embaixo da terra E ataca outro alvo mais próximo Vamos conhecer aí Vamos ver como ficou aí No Clash of Clans Essa tropa que veio do Clash Run Olha lá Ele vem por baixo da terra Acerta ali o alvo E começa a bater, né Começa a dar porrada E rapaziada Uma coisa que é muito legal Muito bacana aí É Você enquanto A tropa tá por baixo da terra O mineiro Você Se você tiver uma cura Ou uma fúria No local que ele passar Por baixo da terra Mesmo embaixo da terra Ele ainda pega A cura Ou ele pega a fúria Então Ele é acionado pelo feitiço Ou melhorado pelo feitiço Mesmo embaixo da terra Rapaziada Agora um ataque ali Olha quantos Olha quantos mineiros Ali rapaziada Batendo até umas horas Batendo Destruindo Descendo por baixo da terra Passando por baixo do muro Logo na sequência E já entrando na vila Ali ó Destruindo tudo Em quantidade muito grande Muito bacana Esse ataque louco Aqui ó Imagina os ataques retardados Que vão rolar Cara Eu tinha pensado inicialmente Que você podia jogar Lá no meio da vila Pra poder desarmar Uma bomba gigante E atacar de corredores Mas aí ia ser muita apelação No Clash Royale Eu falei isso Porque no Clash Royale Você pode atacar ele Diretamente na base Do adversário Aqui ele mudou A gente não consegue Colocar ele lá No meio da vila Ele tem que ser colocado Lá fora Ele vai pegar lá fora A construção mais próxima E aí derrubando ela Ele vai pra próxima Mais próxima Pra outra mais próxima Se for por trás dos muros Ele passa por baixo do muro E entra na vila Tranquilamente Mas Pra entrar totalmente Até o meio Ele tem que ir destruindo Construção a construção Como aconteceu ali ó Derrubou praticamente Todas as construções E chegou lá No meio da vila Cara Vai mudar tudo No Clash of Clans E eu tô muito ansioso Quero só ver como vai rolar Isso daí Rapaziada Então já deixa aquele like Aqui embaixo Se você curtiu É nóis Se inscreve no canal Se é a primeira vez Tamo junto Um abraço Logo mais eu volto Com novidades Fui Tchau 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 Tchau